O fisioterapeuta Henrique Alves chocou a polícia depois de ser preso por planejar e encomendar a morte dos pais e do irmão mais velho. Como se não bastasse ter arquitetado tudo, ele ainda fez questão de assistir a família ser morta por assassinos de aluguel. Fiquei até certo ponto chocado quando ele disse que o filho que planejou a morte dos pais e do irmão assistiu o estrangulamento da mãe. Isso é uma coisa que causa horror. A gente percebe que a maldade do homem não tem limite. Depois do crime, o fisioterapeuta foi ao velório e chorou o abraçado da irmã caçula. Henrique planejou um falso assalto à residência, onde apenas ele e a irmã foram sobreviventes. Ele queria o patrimônio da família. Os investigadores descobriram que a família Buxinger tinha negócios envolvendo madeiras. Um bem avaliado em 195 mil dólares e que já estaria sendo vendido pelo próprio Henrique. Nós pedimos a quebra de um sigilo bancário, que já foi autorizado pela justiça. No entanto, a gente está aguardando essa documentação chegar. Uma série de documentos que foram protocolados junto à Secretaria de Meio Ambiente no intuito de uma venda de uma madeira. Também foi pela herança que Suzane Von Richthofen planejou o assassinato dos pais milionários no Brooklyn, em São Paulo. Na época, ela era estudante de direito. Cometeu o crime com a ajuda do namorado e do cunhado, os irmãos Cravinhos. Os pais foram mortos de forma cruel enquanto dormiam. Após a barbárie, Suzane foi para um hotel com o namorado e ainda chorou no cemitério sobre os corpos do casal. Quando foi presa, Suzane contava a história com a memória fresca. Essa é a verdadeira Suzane no dia do julgamento. Fumamos uma maconha, não sei, bem forte, assim, bem que... Não sei, deixava eu mais desnorteada ainda, mais fora do ar. Aí o Daniel falou assim, olha, vai para o banco do motorista e dirige. Estava tão maconhada, tão maconhada, que eu fui a meio por hora, porque eu não conseguia nem enxergar. Suzane dizia que estava assustada, assim como chorou no velório dos pais. Mas, para o juiz, conta a história consequentes de crueldade. Mostra que tem uma mente psicopata. Chamou o namorado Daniel e o irmão dele para matar os pais dela, ficar com o dinheiro, forjar um latrocínio. E quando terminou, ainda saiu como se estivesse se divertindo. A gente depois saiu, eles largaram a roupa e as barras num lugar, numa esquina. Aí o Daniel falou assim que a gente tinha que ir para um motel, porque ia ser o melhor álibi, que não ia ter como saber. Enquanto as pessoas não voltarem para os seus princípios morais, enquanto Deus não fazer, não adianta nada falar assim, ah, Deus é o rei da nação, não é. Enquanto Deus não for o rei do coração das pessoas, as pessoas são muito afastadas do amor verdadeiro. Então isso cada vez vai ser pronunciado mais ainda. E o concurso.